Fala pessoal, beleza? Então vou fazer esse vídeo aqui O pessoal aí nos comentários pediu pra poder fazer um vídeo Explicando o que eu fiz O compartimento da bateria E como é que é feito A diferença desse aero com o vermelho Do azul com o vermelho Então assim, a diferença em si não tem muita diferença Os dois aí Um T27 É um aero totalmente caseiro Eu tirei simplesmente a medida de um outro aero Pra fazer esses aí Então vou mostrar pra vocês como é que eu fiz O compartimento da bateria aí E outra dúvida que o pessoal tá aí também É a parte que eu fiz o Travamento canopi Então tá aqui Esse aqui é o aero totalmente caseiro Aqui a parte traseira Eu faço ele aqui Essa parte aqui E aqui eu coloco a boleta de fibra Uma de cima e uma de embaixo Aqui o processo é o mesmo Vocês vêem aqui A boleta de cada lado Depois eu faço essa parte aqui E aqui tem um arame aqui Eu fiz um U de arame aqui Uma de cada lado Ele faz um U e ele fecha aqui Porque se ficar só aqui Ele vai ser capaz de ele torcer Então eu fiz um U aqui Coloquei com cola epóxi Se eu fiz o procedimento nos outros também Aqui eu utilizo o conector de fio E varita de solda Aquelas varitas de solda de 1,5 Aqui eu fiz esse detalhe aqui Tem esses detalhes que eu fiz aqui também E na parte de baixo aqui também Na parte de baixo ele tem também Então aqui ele Aqui a parte de travamento do canopi Que eu bato aqui Aí ele tem uma mola aqui Que dá impulso aqui Para poder levantar aqui Então ele aqui Compartimento aí O cervo da De biquilha dianteira Com leme E o profundor aqui Que é um cervo micro cervo Com engrenagem de metal Usando também Simplesmente aqui O conector de fio E a bateria Ela encaixa aqui Ele encaixa aqui E aqui no próprio Canopi aqui Vou mostrar para vocês Ele já trava E tem aqui Ele já vai travar a bateria A bateria Ele encosta aqui Coloca a bateria Então ele encosta aqui Então já trava a bateria Outra parte que eu fiz aqui também Ele encaixa aqui É para não ficar o Sinal do corte Do Do corte Do Do Isopor Ficou o sinal do corte Do isopor Fiz esse acabamento aqui Com Com Prástico De refrigerante Para ver que aí Não fica a marca Acabamento melhor também Então aí eu fiz esse detalhe aí O spin aqui Também É do Glow Motorzinho Glow É uma RZ6 Motorzinho 36 36 35 36 Fiz esse detalhe Com o parafuso Aqui O escapamentinho aqui Entrada de ar Que eu fiz aqui também Vocês veem aí Então aqui eu coloquei Uma telinha aqui Entrada de ar aqui Para refrigerar o ESC Lá dentro Que o ESC Ele está aqui Na parte de baixo Aqui O ESC está aí Com a telinha aí O ESC de 40 amperes A asa é toda Parafusada Asa é parafusada Então esse é um sistema Que eu faço Meus aeros Tiria-se Raio de bicicleta O trem de pouso Ele é fixo Com rodinho do Glow Então aqui As luzinhas Aqui A luz de navegação Também E o farolzinho Dele aqui Mesma coisa Que eu fiz Nesse outro Aqui também Mesmo sistema Aqui eu fiz Aqui Aqui é com Um arame Também Valeita de fibra Na parte de cima Na parte de baixo Aqui também Então assim O processo Aqui é o mesmo A coisa O que mudou Foi só a cor Fiz o detalhe Aqui na parte de baixo Também Aqui eu faço Solta debaixo Aqui E já pulo Aqui também Faz o mesmo processo Sistema aqui O servo Profundor Biquilho dianteiro E traz Da biquilho dianteiro Com leme E aqui do profundor A bateria Ela encaixa aqui também Ela encaixa ali E tem a ponta Daqui do Canopy Que ele trava Então ele faz aqui Aí ele trava Aí ó Passa aqui Travou Fiz o mesmo sistema Pra não ficar aparecendo O corte do Do zoopor Pra fazer um acabamento Com refrigerante O espinho Eles que eu pintei ele Escapamentinho aqui Dessa parte que ele sai Pra ter acesso ao motor Então é assim Meus aeros Estão todos feitos assim É um aero Assim Que não Ele não tem planta Eu tirei as medidas Do outro aero Pra fazer esses dois aí Então a dúvida Que o pessoal Tá tendo aí Era na parte Da Bateria Outra coisa Que eu fiz aqui Se esquecendo aqui Aqui eu coloquei Uma mola Aqui Ele tem uma mola Aqui E tem um O rebite Na parte de cima Então o nó Que vem pra Poder um solavão Muito forte ali Então essa bolinha Lá Ajuda A amortecer um pouco O impacto Então é assim É assim que eu faço Os aero Meu Quem tem comprado Meus vídeos Então tá aí São os dois Tucano que eu fiz Em breve Tem mais novidade Na construção De aero Ele é todo Entelado com vinil E feito com isopor De caixa de peixe Todo manual É um aero Que voa bem Quem acompanha Meus vídeos Que eu tenho postado Os vídeos E o pessoal Tem acompanhado aí Então esses aí São os aero Que eu faço